Participação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro com Luiz Augusto Golo. Alô, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Moreira Franco. Eu gostaria de saber, ministro, aproveitando esse contexto sobre essa nova classe média brasileira, em particular aqui a população do Rio de Janeiro. O senhor conhece de perto essa realidade, o senhor é daqui, foi governador, e eu gostaria de saber a expectativa da sua secretaria com relação à consolidação dessa nova classe média em função principalmente dos eventos que estão programados, eventos internacionais tão importantes, não só na cidade como no estado do Rio de Janeiro também. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Olha, a expectativa nossa na SAI é a de evitar que a nova classe média, que esses brasileiros voltem a uma situação de pobreza, e, sobretudo, de garantir a mobilidade, a possibilidade desse crescimento se dar. E se dá no Brasil inteiro. É fundamental para a economia brasileira que nós tenhamos uma classe média permanente e sólida, porque se nós tivermos uma classe média sólida, permanente, nós não só vamos garantir o nosso acesso ao mundo desenvolvido, como também nós vamos ter resultados fantásticos. No Rio de Janeiro, por exemplo, que nós vivemos combatendo a violência, e hoje é um fato que ocorre no país inteiro, uma das razões desse excesso de violência, da manifestação dura dela, é exatamente porque nós não temos uma classe média. Nós temos um ambiente de desigualdade social, de má distribuição de renda muito grande no país, e faz com que as pessoas percam alternativas, percam esperanças de melhorar a sua vida, e aí partam para soluções no campo do ilícito, da criminalidade. Então, nós estamos muito confiantes de que, não só esses eventos no Rio de Janeiro, mas todo o esforço de política econômica que o governo faz, o governo federal vem fazendo no Brasil inteiro, permita que possamos alcançar o objetivo de garantir os ganhos da nova classe média.